Fala turminha aí de boa, tô o Miller aqui com mais videozinhos, seja bem-vindo ao meu canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma novidade, porque como vocês viram no vídeo anterior, pra quem não viu já, vai tá aí no cardzinho, estou aqui na Argentina e tô fazendo vários conteúdos em várias redes sociais que vocês me seguem, né? Então se você não me segue, meu Instagram vai ficar aparecendo aí agora, segue lá que lá eu coloco tudo em tempo real, fechou? A novidade que eu trago pra vocês é que aqui perto onde eu tô, tem uma loja da Yamaha, eu tava passando, eu vi uma loja da Yamaha e eu pensei, pô, eu tenho que gravar esse vídeo pra vocês, comparações de preço, mostrar o estilo da moto, que é um pouco diferenciado daqui, eu tava andando nas ruas, tem muitas motos de outras marcas, então eu posso tentar ir em várias lojas, eu quero pegar uma loja que venda várias marcas de moto pra poder mostrar pra vocês, mas a que eu vou é a Yamaha, então talvez ele só tenha, é óbvio, a moto da Yamaha, né? Então eu vou trazer pra vocês nesse vídeo. Se caso eu achar uma loja diferenciada, eu coloco junto desse vídeo, caso contrário, eu vou fazer um vídeo parte 2, beleza? Comparações de preço. Comenta aí abaixo que tipo de vídeo vocês querem. Então você que é novo e tá chegando no canal, se inscreve aí abaixo, não esquece de ativar o sininho, isso é muito importante que o YouTube não está entregando os vídeos. Ah, e só pra mostrar pra vocês aqui, né? Olha o app que eu tô. Tá um pouco bagunçado, né? Mas é assim mesmo. Homem bagunça tudo. Olha aí, rapaziada, o aplicativo que eu utilizo é esse aqui, ó. Tá, Speaking Translate. Aí tem várias línguas, né? Mas aí eu coloquei no Brasil espanhol, né? Tá que tem várias coisas. Eu posso falar e aí ele já vai colocar aqui a frasezinha, né? Ó, o dia tá top. Tava muito, tava muitos, tipo assim, chovendo muitos dias, pô. E hoje tá perfeito, ó, perfeito. Aqui, ó, aqui é onde eu estou. Aqui eu vou mostrar pra vocês que a galera bota as motos assim mesmo, na rua, tá ligado? Depois eu vou perguntar aos caras aqui onde é que fica a loja de motos, né? Mas é bem top, tá ligado? O pessoal bota as motos na calçada e não dá bronca. Ó, esse carro aí eu tinha aí. Olá! Esse carro eu tinha um desse, rapaziada. Ele é muito, 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 muito top. O Audizão, né? E aqui é assim, ó. Lembra um pouco o Brasil? Lembra, na parte de São Paulo, tá ligado? Não sei se em Rio de Janeiro. Ó, como são as placas aqui. E, tipo, eu percebi também que pra estacionar, a galera estaciona nas ruas aqui, não tem questão de multa, tá ligado? Mesmo que seja no centro da cidade. Aqui eu não tô no centro da cidade. Ah, sim, vamos mostrar as motos pra vocês aqui, né? Ó, modelo de moto. Aqui tem uma Ducati, ó. Rapaziada, tem a loja de moto aqui. Eu não acredito que essa é uma, fojo. Mano, essa aqui eu tenho que entrar pra mostrar pra vocês. Eu não sabia. Eu achava que era só a Yamaha. Mano do céu, olha isso, rapaziada. Olha essa moto aqui. KTM. Olha a Ducati aqui, ó. Ducati Monster. Mano, já começa o vídeo assim pra vocês, tá ligado? Ó, a Duke, KTM. Muitas motos que tem aqui, não tem no Brasil, ó. Essa aqui tinha no Brasil, né? É R6N da Kawasaki. E, rapaziada, vamos entrar aí pra filmar. Olá. 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 Eu sou brasileiro, não abro muito bem em espanhol. Tem um canal no YouTube. Eu posso filmar a sua loja? Como? A sua loja é Vende e Vende Motos? Sim, vendemos motos. Sim? Sim. Vende e... E fazemos estética. Ah, estética, né? Ó. Aqui é meu Instagram. Nós somos, nós nos animamos. Oi? Nós somos, nós nos animamos. Não, né? Ok. Ok. Como é o nome da sua loja? Ó, ok. Aí, rapaziada. O nome da loja aqui, que o pessoal, né? É a Podium Moto SPA. Então, tem vários tipos de motos, né? Como vocês estão vendo aqui, motos de alta cilindrada. Eu vou mostrar alguns dos modelos pra vocês aqui. KTM. 190 cilindradas? 190. 190. Perfeito, ó. Olha isso, rapaziada. Que moto bela, véi. 190 cilindradas. Né? Incrível. Olha o escape dessa moto. Eu tenho a GSX 750 da Suzuki. Eu tenho. Na GSX 750? 750 da Suzuki. Ah, noiva. Noiva. Rapaziada, Honda CB 250 cilindradas. Olha o tamanho dessa moto. Perfeita, né? Olha isso. É custom, moto custom? Sim, tipo a Cafe Race. Cafe Race. É um Daniel Quadros, um Dats 70. 70? É 70, 100 metros cúbicos e o mandado. Sim, sim. E essa aqui? Essa é uma rocha nova, ainda 23, ela modificada pra nós. Essa também, ela está modificada pra nós. Ah, Royal Enfield. Assim, é. Sim, sim. São as interceptas. Olha isso, rapaziada. Da Royal Enfield. Eu tenho que filmar isso aqui pra vocês, porque a Royal é perfeita, viu? A gente tem lá essas motos também. A gente tem lá outras Royal Enfield na... Olha aí, rapaziada. Moto modificada. Perfeito, né? Moto super nova, 848. Tá linda, tá perfeita essa moto. Rapaziada, essa moto aqui só tem apenas 3 ou 4 motos aqui na Argentina. Essa moto é única, tá? Ela é F4. Eu vou até ficar um pouco de longe, né? Mas é uma moto incrível, rapaziada. E o motor recepcional. Talvez eles vão ver, talvez 1000, 1300 cilindradas, né? Aquela você já conhece, né? Que é a Honda normal, né? Sim. Essa aqui é a CBR normal, 600 RL. E a BMW, né? Essa aqui é a F650 GS. É 650, porque é o aniversário. E o motor é 800. 800 do motor. Ou seja, saiu assim porque é o aniversário. Eu acho que são uns 30 anos de BMW. Dois cilindros, né? Como vocês conhecem, normal, né? Aquela aqui é 1200, 1600 cilindradas. Sim, eu acho que é 1300. Não me lembro, senhor. E temos outras ali também. A MT tem no Brasil, a MT-03. Que é aquela lá na frente, rapaziada. MT-03 tem no Brasil. Tá? E é uma moto... Aquela moto vende muito no Brasil. Vende. Sim, agrada menos. Vende muito. Sai muito no Brasil, a MT. Tá? Então aqui, ó. Pra vocês conhecerem. Pode um motos SPA. Detail. Ah, agora eu vou mostrar pra vocês uma que eu tirei a foto lá no Brasil, né? Vocês viram no meu Instagram. Essa moto aqui, mano. Olha isso. Que incrível. Aqui eles estão fazendo os details, né? Como vocês estão vendo em relação a outra moto lá dentro. Mas... Perfeita essa moto. Show, rapaziada. E tem a Tiger, né? A Tiger 900. Que essa moto vende muito também no Brasil. A Tiger. Sai muito. A Tiger. Muitas pessoas querem a Tiger lá. Olha aí. Tiger. Rapaziada, vamos falar sobre um pouco de preços, mas aqui é em dólar. Preços dessa aqui, em dólar? 16. 100 mil dólares. 100 mil dólares. E esse em 6? 16. Assim. 16 mil dólares. 21. 29 mil dólares. 21. 21 mil dólares. Essa não sei. Não sabe? Essa é a gente. Essa é a outra vez. 21 mil também. 21 mil. MT 03. 7 mil. 7 mil dólares. Tudo em dólares, tá rapaz? Tudo em dólares. Royal Enfield. 6 mil. 6 mil e 500. 8 mil e 500. E 8 mil e 500. Fechou? Rapaziada. Pois é. Vamos agora na loja da Yamaha, né? Vocês viram que o preço, eles colocam em dólar aqui. Eu achava que era em pesos. Eu acho que não iria ficar em pesos, porque como é muito alto o valor, puxa o valor em dólar. Então acho que talvez não vai ter tanta diferença em relação ao Brasil, né? Preços de motos. Mas vamos ver. Eu acho que vocês podem ver certinho aí e comparar. Fechou? Olá. E aí? Sou brasileiro. Não falo muito em espanhol. O canal no YouTube. Sim. Eu falo sobre motos. Eu posso gravar aqui algumas motos da Yamaha? Sim, sem problema. Tem o Instagram. Show. Ótimo, ótimo. Show de moto. Então é isso, rapaziada. Ele falou que aqui eu não vou mostrar muito os preços, porque não tem os preços, né? Mas eu vou mostrar modelos da moto, das motos que tem aqui em relação ao Brasil. Ó. Vamos lá. Essa aqui, aqui na Argentina, é FZ25, tá? Mas vocês sabem que essa aqui é a Freysia, né? Ó. A Freysiazinha é chamada de FZ25, tá? Então, não muda muito, né? O modelo é o mesmo. Eu acho que possa ser que mude a questão de cores, né? Mas como vocês estão vendo, é essa aqui, né? A Freysiazinha é 250. Ó. Mas é FZ25. No Brasil, nós chamamos essa moto de Freysiazinha 250. Aqui é FZ25. FZ25. Sim. E lá chamamos FZ250. Mas é a mesma moto. Mesma moto. Mesma moto. E aí tem o número 150, que é a linha nova. No Brasil não tem essa aqui. Essa é 150? Essa é 150. Olha aqui, rapaziada. FZ. FZS. F. Olha isso, rapaziada. Tem a FZS aqui. É uma moto 150 cilindradas. Mano. Olha isso, mano. Vamos mostrar pra vocês os detalhes aqui? Né? Olha a outra dela. Ela lembra o modelo daquela antiga... Pô, esqueci o nome agora. Da... Ó. Mas enfim. Olha isso, mano. Olha o detalhe dela aqui. Olha o detalhe da frente. Né? Um pouco parecido com a... Com a FZ250. Acho que o painel... Parecido também. Mas eu gostei, ó. Essa aqui já muda porque... Já é no tanque. E já a FZ não é no tanque, né? Ó. Uma cor muito linda dessa moto aqui, ó. Muito linda a cor dessa moto. Eu pegaria essa aqui, rapaziada. 150. Parece uma moto mais... Né? Potente assim. Ninguém diria que essa moto é 150 cilindradas. Muito linda. Não tem no Brasil. Né? Aqui as motos, né? Scooter, que você já conhece, né? Tem uns modelos mais modernos... Mais modernos, não. Mais antigos de scooter, né? Tipo assim... Relevant os scooters aqui. Vamos mostrar essa aqui agora. Essa aqui eu acho que não tem no Brasil, rapaziada. 700 cilindradas. 700. 2019. 0 km a 2019. 2019 foi a última camada de motor grande que entrou cá na Argentina. Foi a última. 2019 não entrou mais. Não tem mais. Então, 2019. Essa aqui, ele falou que é 2019. Depois não teve mais esse modelo, né? 2020, 2021, não tem. Tá? Dois cilindros, né? Dois cilindros. Né? 700 cilindradas. Essa aqui é a ST. Tá? Yamaha ST. Só... 3, né? STVP-007 e T3, né? Sim, sim. Olha a traseira dela. Muito linda, né, rapaziada? Ó. Agora, vamos mostrar pra vocês essa máquina aqui, ó. R6. R6 tem no Brasil, né? A moto R6 vocês já conhecem, né? Eu não sei se o detalhe dela é esse aqui, né? R6. 2024? Não? 2020. 20. Patentada em 2021. Eu acho que no Brasil não tem, não. Esse estilo aqui atrás, não. Confirma aí, rapaziada, se tem. Esse corte. Usado. Hã? Usado. Usado, né? Tem outras motos ali atrás também. Vou mostrar pra vocês. Tá? Aqui é Adventure R. Olha, porque eles pegam motos usadas também, ó. Tá ligado, rapaziada? Eu não conheço essa aqui, não. Essa aqui eu não conheço. E aí? Vocês que conhecem, comentam aí. Essa aqui eu também não conheço. Aquelas é a 150, já sei. A XTZ. Ó a XTZ, rapaziada. XTZ 125. Tem no Brasil, né? E olha lá aqui como que é. Acho que não muda nada, né? Nada muda. Nova, nova, zero caindo. Olha a XTZ aqui também. A XTZ tem lá, né? Mesma cor, mesmo modelo, mesmo design. E nada muda. Então é isso, rapaziada. Filmando aqui pra vocês um pouco, pra vocês conhecerem como que são os modelos aqui na Argentina, né? Os preços vocês viram na outra loja. Mas depois eu posso ir na outra loja que ele falou, que lá tem sim os preços de cada uma da Yamaha. Eu vou até perguntar a ele. Vocês vendem no preço de dólar ou pesos? Vem na outra. Qualquer lado alternativa. Varia. Ou é que tem? Nenhuma. Minha preço e mil dólares. Sim, sim, sim. Então não importa não. Pode ser dólar ou pesos também, rapaziada. Rapaziada! Pô, o pessoal aqui foi gente fina demais. Fui nas duas lojas, né? Me atenderam super bem. A primeira loja ele não quis aparecer porque ele não gosta muito. Então eu filmei só mais as motos. E na outra da Yamaha, o rapaz, né? Só disse, não, pode filmar bastante. Pode filmar à vontade aí, todas as motos. Valores de motos ficou naquela, né? Tentei mostrar pra vocês, mas não consegui essa questão dos valores das motos da Yamaha. Porque lá não tinha, né? Ele sabia tabelado assim, mas era por base. Mas é isso, rapaziada. Eu vou finalizar aqui pra vocês. E depois vou encontrar mais lojas de motos pra estar trazendo pra vocês aqui no canal. Fechou? Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Obrigado.